Pessoa que esqueceríamos de você? Jamais! Hoje o dia é todo especial e o dia é todo seu. Ana Maria, te desejamos felicidades, não somente hoje, mas sempre. Continue sendo essa pessoa amiga, essa pessoa carinhosa. Que essa sua vontade de aprender, essa sua vontade de crescer a cada dia, que permaneça sempre no seu coração, essa juventude que contagia a gente. Felicidades hoje e sempre. Oi Ana, é hoje em mais uma primavera. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida, a sua família. Que você continue sendo essa mulher aí, parceira, guerreira, amiga. Que você tenha um dia de muitas bênçãos. Aproveite seu dia e descanse. Que Deus te abençoe sempre. Beijo, fique com Deus. Ana Maria, é um enorme prazer estar aqui para lhe desejar um feliz aniversário. Que todos os seus sonhos se realizem e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, para a gente trabalhar, acolhedora, tudo de melhor para você. Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar para a vida. Ai, ai, ai. Tu que tem esse abraço em casa, se desce de bater asa, me leva contigo pra passear. E eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Eu só quero o leve da vida pra ti.